Música Grande notícia, grana liberada para aposentados e trabalhadores e também pensionistas. E além disso, 14º salário tem data oficial confirmada. Com certeza o vídeo de hoje vai valer muito a pena você compartilhar, divulgar essa informação e espalhar essa notícia maravilhosa que vai realmente deixar você e a sua família muito contente. Com certeza uma notícia que chegou de última hora sobre grana liberada e também sobre valores disponíveis para você sacar o mais rápido possível. Acompanhe esse vídeo até o final, pois eu vou dar o passo a passo de como você fazer esse saque, como receber esses valores e ainda, o melhor de tudo isso, o 14º salário teve uma notícia muito boa e agora já tem data confirmada. Tudo isso eu vou explicar pausadamente para vocês no vídeo de hoje, para realmente você ficar bem informado, saber sobre os seus direitos e garantir esse importante pagamento extra que já está liberado e que muitas pessoas não sabem que tem direito de sacar esses valores. Já vai chegando aqui, deixando o seu like nesse vídeo, pois como o vídeo é de notícias boas, certamente o seu joinha é importante. Clica no gostei, nesse sinal de positivo que tem aí embaixo, pois clicando no like, você ajuda o meu trabalho a chegar cada vez mais longe. O nosso canal INSS Notícias Oficial cresce a cada dia a mais, ajudando aposentados e ajudando pensionistas a viverem melhor, com mais condições e também com o melhor de tudo, com mais dinheiro. Se você quer fazer parte dessas pessoas que ganham mais dinheiro, que ficam bem informadas e que lutam por mais direitos, eu convido você a se inscrever agora aqui no canal, clicando nesse botãozinho vermelho, que tem aí embaixo, aqui no canal, escrito INSCREVER-SE, pois inscrito aqui, você garante um acesso diferenciado às melhores notícias, atualizações e surpresas do INSS. Se você realmente quer ganhar mais dinheiro e quer ficar bem informado, esse é o canal certo para você saber tudo sobre o INSS. Gostaria de já mandar um abraço mais do que especial para todos os inscritos aqui do canal e também mandar um super abraço para todo mundo que está aqui ao vivo em mais uma live comentando. Um abraço para a nossa amiga Valdenea, a Marlene, o Ocimar, a Júlia Maria, o Bueno Antônio, nossa amiga Maria Leide, a Denise, a Lourdes, a Roslima, várias pessoas aqui participando ao vivo de mais uma live do canal. Com certeza sua participação é muito importante, por isso eu peço para você compartilhar esse vídeo e divulgar essa informação nos quatro cantos do Brasil para mais pessoas ficarem bem informadas e saberem sobre os seus direitos. Vamos então agora falar sobre esse 14º salário dos aposentados e pensionistas e quais são as novidades do INSS. A primeira notícia que eu preparei para trazer a vocês impacta diretamente o seu bolso e por isso você deve ficar atento. O pente fino do INSS vai cortar cerca de 85 mil benefícios, ou seja, 95 mil pessoas haviam sido notificadas a fazer a perícia médica do INSS para evitar perder o benefício. Apenas 10 mil pessoas agendaram a perícia para evitar esse corte. Por isso cerca de 85 mil pessoas correm esse risco de perder o benefício do INSS. Portanto você que tinha necessidade de agendar a perícia médica para continuar recebendo o seu benefício, é mais do que importante você ligar no INSS na central de atendimento número 135 para saber exatamente quando você precisa fazer essa perícia, quais as datas exatas, para evitar que o seu benefício seja bloqueado e claro você seja prejudicado. Por isso é importante a sua participação aqui no canal, tanto acompanhando as notícias como também compartilhando. Manda essa notícia para os seus amigos aposentados, para os seus amigos pensionistas, para eles ficarem bem informados e quem precisa fazer essa perícia, fazer o quanto antes para evitar qualquer tipo de complicação. Vamos agora então falar sobre as novidades envolvendo o INSS e esses pagamentos liberados. Uma notícia que chegou de última hora e chocou o Brasil foi que o motorista está tentando há 4 anos a aposentadoria do INSS. Com certeza isso é uma verdadeira tortura. O motorista desempregado Antônio Aparecido, de 63 anos, está há 4 anos esperando para ser aposentado. Ele diz que tem os 35 anos de contribuição, contudo o INSS não está considerando alguns pedidos de reconciliamento e indeferiu seu pedido, ou seja, acabou negando. Realmente, milhares de pessoas enfrentam essa situação de não conseguir se aposentar, de o INSS alegar pouco período de contribuição ou às vezes não reconhecer determinados períodos que você trabalhou e realmente é uma situação muito triste. Comenta aí embaixo se você acha que o INSS deveria liberar de forma mais fácil esses pagamentos, deveria liberar com mais facilidade esses benefícios. Registre embaixo com a sua opinião, pois a sua participação é muito importante. Vamos agora falar sobre a parte principal, grana liberada e décimo quarto salário. A notícia sobre grana liberada que eu preparei para trazer no vídeo de hoje é sobre os pagamentos das cotas do PIS PASEP, isso mesmo. Se você trabalhou de 1971 a 1988, ou então alguém da sua família trabalhou nesse período, você pode ter muito dinheiro para receber. Pois essas cotas do PIS PASEP eram pagas para quem trabalhou de 71 a 88 e que tivesse carteira assinada. Essas cotas eram chamadas de PASEP para quem trabalhava em empresas, ou seja, nos órgãos públicos, e as cotas do PIS eram pagas para quem trabalhava em empresas privadas. Se você trabalhou realmente de carteira assinada nesse período, você tem direito sim a receber essas cotas, que atualmente o governo federal fez uma mudança. Ele pegou esses valores que estavam depositados na Caixa e no Banco do Brasil e transferiu para as contas do FGTS, isso mesmo. Milhares de pessoas não acham esses valores porque não buscam no lugar certo. Portanto, você deve ir atrás da sua conta do FGTS para sacar essa grana, pois cerca de 6,3 bilhões de reais já foram retirados do FGTS por aposentados nesse ano de 2021. Realmente, é valor de seu direito o que você precisa buscar para conseguir sacar. Para você sacar, você pode fazer de duas formas. Uma delas é acessando o aplicativo FGTS no seu celular e consultando se os valores estão lá, se você tem algum saldo para sacar e daí você vai na Caixa e pede para realizar esse saque que você já é aposentado, já é pensionista e quer receber esses valores. Já a segunda alternativa que você pode sacar essa grana do FGTS e das cotas do PIS-PASEP é indo então até o Banco da Caixa Econômica Federal portando seus documentos de identificação ou caso você queira sacar de uma pessoa que já faleceu e que é da sua família, você pode levar a certidão de óbito e os documentos que prove que você realmente é herdeiro dessa pessoa e assim você vai conseguir sacar toda essa grana do PIS-PASEP e também valores do FGTS. Busque saber mais sobre isso no blog da Jô Financeira no qual eu deixei aqui na descrição um link especial onde tem todas as informações que você precisa saber para receber esses valores do PIS-PASEP e essa grana do FGTS. Vamos falar agora então do 14º salário. O pagamento do 14º salário tão esperado pelos aposentados e pensionistas finalmente teve novidades. O projeto de lei 4367 de autoria do deputado Pompeu de Matos teve nova data confirmada. Ele será votado na próxima quarta-feira isso mesmo, na quarta-feira dessa semana a votação do 14º salário vai ocorrer e você precisa ficar atento aqui no canal pois os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação já alegaram que são sensíveis ao tema que realmente gostam e apromam essa ideia do 14º salário porém precisam buscar alternativas de custeio para pagar esse 14º salário extra. Já foram enviados ofícios e cobranças pedindo esse pagamento do 14º e nós não podemos parar de cobrar. Por isso aqui na descrição eu deixei a rede de contatos de todos esses deputados que você precisa mandar uma mensagem precisa cobrar pois esse pagamento do 14º é importante o povo está precisando e vai ter direito a ele os aposentados, os pensionistas que recebem auxílio doença auxílio acidente e auxílio reclusão. O pagamento sobre limitação de valores não está definido porém ele será pago em 2021, 2022 e 2023 conforme o relatório inicial porém pode sofrer alterações e ser pago apenas em 2021. Claro que é melhor pagar pelo menos em 2021 do que nós não garantir essa aprovação. É importante também você compartilhar esse vídeo com seus amigos aposentados e pensionistas para eles ficarem bem informados e cobrarem pois é na próxima quarta-feira a super decisão para o pagamento do 14º. Compartilhe com seus amigos e familiares se você gostou desse vídeo eu agradeço a atenção e carinho de todos vocês e um grande abraço no seu coração.